Bem-vindo a bordo. Quando eu fui escrever o primeiro livro sobre a história do Bandeirante, amigo, eu só precisei de umas duas sessões de entrevista com Osir e Silva pra me apaixonar. Eu já era admirador, confesso, do cara, né, que empurrou um Brasil descrente de si pra vanguarda da indústria aeronáutica mundial. Mas eu confesso que eu tinha muito a aprender da saga que resultou no EMB-110 Bandeirante. É a melhor história que existe na aviação brasileira. Um dia ainda vão fazer um longa de cinema. Eu participei do curto de animação e não vou ter a pretensão de fazer um vídeo aqui com o Kowalski dessa saga toda. Mas vamos contar um episódiozinho dela. Um desses pouco conhecidos, mas que poderia ter mudado tudo. Quer saber essa história? Então, né, Kowalski? Vem comigo! Já se acomodou no cockpit? Não esquece então de fazer o nosso checklist. Dá aí o seu joinha nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. E se você ainda não faz parte do nosso esquadrão, se inscreva! Já aqui no canal da Revista Asas, que nesse ano de 2021 celebra 20 anos do melhor jornalismo especializado. E tudo isso junto com os nossos parceiros. A Embraer, a El Sistemas, Goodia e a Angar 33. Doutor Osiris, esse vídeo é para o senhor. E para todos que continuam a fazer da Embraer um orgulho de ser brasileiro. Como você sabe, o primeiro voo do protótipo inicial do Bandeirante, o YC-95, foi em 22 de outubro de 1968. Numa pista ainda de terra, em São José dos Campos. Olha aí no vídeo famoso desse dia histórico. E o primeiro voo oficial, com as autoridades e imprensa presentes, foi em 27 de outubro. E tudo tinha corrido bem, muito bem mesmo. Daí, no final de 68, a equipe estava vitoriosa, mas extenuada. Todos estavam trabalhando sem parar desde janeiro de 67. Sem parar mesmo. Praticamente sem intervalo algum, numa rotina de varar madrugadas e engolir fins de semana. Com isso, com a conquista dos primeiros voos obtida, naquele final de ano, Osiris decidiu dar um descanso para todos. E anunciou que faria uma parada de uns 15 dias. Férias, começando pouco antes do Natal e indo até pouco depois do ano novo de 69. Férias. Ô palavra mágica. Que ninguém ali sabia o que era mais de ano. Quase todo mundo aproveitou para deixar o CTA e visitar as famílias, num período tão propício do ano, né? Muitos tinham famílias em outras cidades, alguns em outros estados. A de Osiris estava ali mesmo, em São José dos Campos. Ou mais ainda, dentro do próprio CTA, onde ele morava com a esposa Terezinha e filhos. Tudo correu direitinho. Era, então, o último domingo daquele descanso. 5 de janeiro de 69. Osiris estava em casa, claro, e Terezinha estava preparando a tradicional macarronada de domingo. Acompanhada de um bom vinho. A família desfrutava de um raro almoço tranquilo naqueles últimos anos. Todos reunidos. Terminado o almoço, o Osiris estava pronto para aquele delicioso cochilinho. Quem não conhece? Mas rolou uma sensação. Veio nele a vontade de pegar o carro e ir até o X10, o hangar do CTA, aonde estava o protótipo. Você sabe como é? Só para ver se está tudo em ordem. Coisa de pai da criança mesmo. A ideia não tinha como alguém não achar isso era para lá de despropositada. Num dia de família como aquele, num domingo, que a Terezinha, como Osiris me contou, não se conteve. Disse o quanto aquilo era um absurdo. O quanto ele tinha que descansar. Afinal, ele e todos já tinham trabalhado tanto. Ele respondeu com o seu melhor sorriso. Quem conhece o Osiris Silva sabe e não dá para resistir. É covardia. E ainda aquelas palavras perfeitas em momentos de crise que ele sempre tem. Então, vestiu uma roupa e, com a plaz reconquistada no lar, foi para o X10. Tinha alguns soldados tomando conta do hangar, mas ninguém se surpreendia em ver movimento no X10 de domingo. Nem mesmo no primeiro domingo do novo ano. Mas, quando Osiris entrou no hangar, ele o encontrou absolutamente imundo. Lembra que a ideia tinha sido fazer uma pista pavimentada para o primeiro voo, que não ficou pronto em tempo. E as obras tinham continuado. Eu nasci no Vale do Paraíba. E qualquer vale paraibano sabe. Nessa época de verão, tem sempre aquelas chuvas muito fortes, inesperadas. Que também se vão tão rápido quanto vieram. Então, soma aí a poeira grossa de terra vermelha, levantada pelas máquinas das obras, com a lama escorrendo com as chuvas, com a água das chuvas. E você tem um retrato do interior do X10 naquele domingo. E o querido protótipo, o YC95, o FAB 2130, estava parado logo em frente, pouco atrás das grandes portas corrediças de aço. E nas palavras de Osiris, estava sujo de dar dó. Todo coberto de poeira vermelha. Que pai ia querer ver um filho desse jeito? Ele chamou para perto os soldados, que estavam por ali de guarda, como eu disse. Então, pegou uma vassoura e disse para eles fazerem o mesmo. Juntos, iam fazer uma limpeza no avião e no interior do hangar. E para facilitar o trabalho e ajudar para que depois o avião se sujasse menos, pois a terra entrava principalmente pelas enormes portas principais, ele deu ordem para todos juntos empurrar o YC95 para os fundos do hangar, afastado da porta principal. Com as portas do hangar fechadas, lá estava todo mundo limpando o hangar por dentro. Era uma tarde bem quente de domingo, no janeiro de verão Vale Paraibano. E eu falei das chuvas repentinas. A turma estava toda dentro do hangar, fechado. Então, ninguém percebeu as nuvens negras e pesadas da tempestade que se formavam. E de repente, veio a água. E como é comum nessas tempestades de verão, com muito vento. Uma ventania daquelas. E aí é que a coisa pegou. A parte superior do X10 tinha uma estrutura vazada. E o vento, naquele dia, estava na direção exata e entrou com fúria sobre o teto. O que era facilitado pela posição do X10 em relação à pista 15. Isso gerou um efeito de sustentação como uma asa. O vento não arrancou a cobertura, mas a levantou um pouco. O suficiente para que as pesadas portas principais se soltassem dos trilhos superiores por onde elas corriam. E com o estrondo, as duas portas, com todas as suas toneladas, caíram no chão para dentro do hangar. E elas caíram exatamente onde, poucos minutos antes, estava o YC95. Se o protótipo não houvesse sido empurrado para o fundo, ia com certeza ter sido todo destruído. Você acredita nisso? Quando me contou essa história, Osiris Silva refletiu que se isso tivesse acontecido, provavelmente nunca ia ter surgido a Embraer. E é verdade. Naquele momento do programa, apesar de todo o sucesso dos primeiros voos, nada era certo sobre o futuro. Ainda não havia nada concreto sobre como se ia produzir em sério o avião. Aliás, nem havia a decisão firme de produzir em sério. Se tivesse o protótipo sido destruído ali, naquele domingo, logo depois daqueles dois voos inaugurais, as vozes dos muitos que eram contra o programa iam ter se levantado. Iam falar da loucura que era aquele programa todo, de como era inviável. E o mais sensato que era fazer, que era encerrar tudo aquilo. Quando nós conversamos, Osiris me disse que não tinha dúvida disso, que isso ia acontecer. Se o primeiro protótipo tivesse sido esmagado pelas portas do hangar, o segundo protótipo talvez nunca chegasse a ser terminado. Assim, o futuro do programa e de suas consequências, e a maior de todas, a criação da Embraer, ficou a dever a uma decisão intempestiva de ver se está tudo bem, em pleno domingo de férias. E do zelo de Osiris em não deixar o seu protótipo sujo. Essa história logo circulou na volta das férias da equipe, e fortaleceu o pessoal ainda mais. O chefe estava a postos em plenas férias. Não dava para duvidar da dedicação, da paixão daquele homem. E ela era contagiosa. Além disso, fosse por premonição dele, ou por guarda dos anjos, parecia que de fato o destino, ou Deus, você escolhe, queria que o bandeirante tivesse sucesso. Como teve. Entre todos, era impossível não sentir um ar de A sorte está do nosso lado. E vamos encerrar com uma lição desse mestre. Como ele me ensinou, quando me contou essa história. Os projetos são feitos por motivação. Se realizam no coração das pessoas. Não são realizações físicas. Claro que existem os resultados físicos. E que esses impressionam muitas pessoas. Como no caso, o nosso avião em si. Mas não é o físico que move as equipes, que criam as inovações. É algo mais. Muito mais profundo. São sentimentos, metas, frustrações. É o intocável do espírito humano. Osiris Silva. A gente vai sempre falar dele. Uma história incrível essa, né? E se você quiser conhecer não só essa, como outras diversas histórias dessa saga incrível da criação desse avião. Um avião que mudou a história da indústria aeronáutica, não só brasileira, mas mundial. Está aqui o nosso livro. A disposição. Você encontra na nossa loja online. Tá? A sua disposição a história do bandeirante. E de um homem incrível. História incrível essa, né? Que você conheceu aqui, comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. E não esqueça Pensar Faz Bem. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.